Nosso planeta é um lugar incrível para viver, já que nos oferece os contrastes mais extremos. Desde lugares rodeados por água, desertos e até climas extremamente quentes ou frios. Se trata do povoado de Oymyakon, na Rússia, onde as temperaturas chegam a menos 50 graus. O fotógrafo da Nova Zelândia, Amos Shapley, é um autêntico amante de desafios. E por isso decidiu viajar a mais de 10 mil milhas, para retratar a vida dos 500 habitantes deste pedaço de terra que se encontra na Sibéria. As pessoas aqui comem a carne congelada e deixam seus carros ligados 24 horas por dia. O povoado se encontra a 926 quilômetros da cidade mais próxima, o que significa que de carro levaria dois dias para chegar. O fotógrafo esteve conhecendo a região durante o mês de janeiro de 2014, e conseguiu capturar a obscura e fria essência da cidade. Oymyakon é um lugar no qual a escuridão ocupa 21 horas do dia. A temperatura gira por volta de menos 58 graus, e em 1993 chegou a registrar o recorde de menos 90 graus, ganhando desta maneira o título de lugar mais frio do planeta. As pessoas que habitam este lugar estão acostumadas a seguir algumas regras de sobrevivência. Latrinas precisam ser usadas, já que os encanamentos costumam congelar, e os carros precisam estar em garagens climatizadas, ou ficarem ligados o tempo todo. A plantação não consegue sobreviver nesse local, por isso a dieta dos habitantes locais está baseada na carne. A carne congelada de rena, peixe e os cubos de sangue de cavalo são os pratos favoritos. Com algumas das pessoas que Chaplin conseguiu falar, lhe disseram que o alcoolismo é neste local muito frequente, pois o álcool ajuda as pessoas a ficarem mais quentes. O próprio Chapéu sofreu as consequências do frio, já que sua própria câmera congelou. Para descongelar o dispositivo e o manter quente, ele tinha que mantê-lo dentro de seu casaco. Durante suas jornadas de trabalho, ele afirma que tinha que conter a respiração quando tirava uma foto, já que o vapor que saía de sua boca fazia ser impossível ver se as fotos haviam ficado boas. Em uma ocasião ele tratou de obter uma foto panorâmica da cidade o mais rápido possível, pois era quase insuportável ficar sem luvas. E seu pó ligar quase congelou, e mesmo uma semana depois seu dedo continuava doendo e vermelho, como se tivesse sido queimado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.